Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Gente, notícia importante, é oficial, Allan Kardec está livre no mercado, ninguém pode contratar, agora qualquer um pode contratar o Allan Kardec e ele teve seu nome vinculado ao Fluminense. É oficial, Allan Kardec está livre e ele teve seu nome vinculado ao Fluminense. É o 9 ideal para substituir o Fred? Eu acompanho muitos comentários de vocês. Claro, muito tempo que a gente não acompanha ele, a gente viu ele no Palmeiras, a gente viu um pouco dele no Vasco. É um jogador que evoluiu muito tecnicamente, é um jogador que pode sim ser útil nesse esquema do Fluminense. Não viria com um salário astronômico, hoje ele não é esse jogador todo para ganhar, vamos dizer, 600 mil. Não é. Acho que se ele viesse para o futebol brasileiro, o futebol pagaria para ele uns 300 mil. Porque é muito tempo que a gente não acompanha o Allan Kardec. E ele já tem uma certa idade, tem 33 anos, praticamente deve ter feito o pé de meia na Chila, mesmo com o clube não pagando os cinco meses que ele pediu para sair na Justiça, esses cinco meses anteriores. Mas ele já deve ter feito o pé de meia, o dinheiro não seria o problema. E é uma função que o Fred já não consegue entregar. Hoje o Fred não consegue botar a bola para a rede, ele luta, ele se dedica. Por quê? Ele mesmo assumiu. A parte física dele está puxado, né? Hoje o futebol é muito complicado, porque o futebol exige muito da parte física. E ele já não está mais no auge, né? E é um grande goleador, jogador de Copa do Mundo, Fred, ídolo Fluminense. Você pode até comentar aí se ele é o jogador mais ídolo na história do Fluminense. É um jogador que ganhou o Brasileiro, é um jogador que teve destaque no Fluminense, artilheiro. Mas já não está mais vivendo no seu momento, no seu auge físico. E o Allan Kardec, por outro lado, é um jogador que ainda tem lenha para queimar. E também é uma ótima oportunidade de mercado. Agora, eu quero saber de vocês, torcedor. Torcedor sempre tem razão. Vocês gostam do nome Allan Kardec ou não? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês e vai deixar vocês informados de tudo o que acontece no noticiário da BOM. Valeu, galera! Tamo junto! Gostam do nome Allan Kardec? Amanhã é uma super cobertura, Copa do Brasil. A gente vai fazer também uma cobertura bem bacana aí dos torneios que vão começar nesse meio de semana. Então não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar seu like, não deixem de participar, porque a sua participação é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande, um abraço, sou fã de vocês por tudo que vocês fazem e até o próximo vídeo. Valeu! Allan Kardec é um bom nome? Deixe nos comentários. Fui! Valeu! Abraço! 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 Abraço!